Antes de começar a palestra aqui de parábola, queria agradecer à comunidade que fez todas as doações possíveis para que isto seja possível, esta vinda, e todas as despesas que foram gastas, também pela Fundação SEATA, que ajudou aqui a xerenciar tudo para que a gente viesse, e agradecer a vocês também que estão aqui conosco. Bom, vou começar com a primeira parte, que seria o que é parábola. Parábola é um projeto de sócio livre e cultura livre que oferece uma distribuição niolinos 100% livre, chamada parábola niolinos livre, baseado nos pacotes da ARCH, a distribuição niolinos e, possivelmente, outros sistemas baseados de ditosistema. Por exemplo, o Mancharo, vocês conhecem, não sei, Ardo Diego, e tem um monte de distros que são baseados do ARCH. A gente também pega o pacote dessas distribuições e adiciona para o parábola. Bom, esses pacotes que estamos fazendo são otimizados para processadores I686, que seriam 32 bits, x86-64, que seriam 64 bits, são os computadores comuns, que todo mundo conhece, do Intel, o AMD, e também o AV7H, que é a versão 7 do ARM. O principal objetivo do projeto Parábola é dar ao usuário o controle total sobre o seu sistema com sócio e cultura livre. 100%. Parábola niolinos livre foi aceitada pela Fundação de Sócio Livre na sua lista de distribuições livres. O desenvolvimento do projeto está focado em um equilíbrio de simplicidade, elegância e correção de código e de manter sempre atualizado com as últimas novidades do sócio e livre. O seu modelo leve e simples faz com que seja fácil de estender e moldar o sistema da forma que desejar. Bom, aqui a gente está explicando a simplicidade que você não precisa, de fato, ser um guru da informática e com uma base de baixo, usando um conhecimento de baixo, você pode empacotar e desenvolver pacotes para a parábola. Aí é a simplicidade, mas não acaba somente por isso. A simplicidade é também do jeito como se instala. Quando você instala um pacote, tem muitas distribuições que instalam um monte de coisa que você não vai usar nunca na vida. Por exemplo, tem artistas que são desenhistas e, quando você coloca a opção multimídia, uma coisa assim, por estilo arte, instala arquitetura. E o cara pode ser que nunca vai estudar na sua vida arquitetura. Então, se enche de programas e perde o espírito de minimalista e de simplicidade. Por isso que parábola segue a filosofia, o KISS. Keep and seeper, simple and stupid. Bom, aí vamos agora para a segunda parte, que seria Por que você deve usar o parábola New Linus Libre? Parábola New Linus Libre é igual à liberdade do software, mas todo o poder para os usuários, New com estilo do Arche. Com um sistema de atualização constante, isso o que significa? Que a gente tem tudo de último de programa. Saiu o novo kernel, a gente vai e coloca. Saiu o novo blender, a última versão que saiu nas notícias, já o dia seguinte a gente coloca. E a atualização constante, que não precisa atravessar uma cheiração de pacotes, aí você tem que instalar de novo com uma mídia, com outras distribuições. Você aqui instala e já fica de vez. É só atualizar todos os dias, os dias que você quiser. Mas é constante. E, depois, é simples de gerenciar e empacotar, como eu disse no começo. Você pode construir o seu próprio sistema operacional do jeito que você quiser e aprender muito ao longo do caminho. O começo parece como se fosse um bicho papão, não é? Você olha e diz, pô, é comando de texto, comando aqui, comando lá. mas, com a simplicidade e com os comandos básicos, você vai como entrando nessa face de sentir uma diversão, que isso é o espírito do hacker e do crack, que é confundido nas notícias, esses fúrgios de notícias falsas, dizendo que somos criminais de seguranças. Bom, aqui entramos o contrato social do Parábola. O contrato social do Parábola é um compromisso que nós, o projeto Parábola, fazemos para a comunidade do sócio livre em geral e aos nossos sócios em particular. É por isso que o nosso contrato social vai sempre seguir a filosofia do conhecimento livre. todas as alterações destes contratos sociais devem ser fiéis ao espírito do movimento do sócio livre. Número um, Parábola é sócio livre. Os produtos do projeto Parábola vão seguir as diretrizes para distribuições de sistemas livres de um UFSDG. portanto, eles não incluem ou recomendam sócio ou documentação no livre e não fornecem qualquer tipo de apoio para a instalação e execução de sócio no livre. Isto inclui sócio proprietário privativo, melhor dito, fingo distribuído somente na forma de código objeto ou blobs, como se diz em inglês, binários. Dois, Parábola é cultura livre. Toda documentação e obras culturais incluídas nos produtos do projeto Parábola são cultura livre, com as exceções de obras indicando um ponto de vista, por exemplo, as palestras do Richard Stallman, as exceções invariantes, por exemplo, o Manifesto 1 e os textos de capas que têm alguma nota em especial que disse de fato da coisa que está sendo feita com o Sórcio. Mas, por conseguinte, mudando de situação, no nosso caso, toda a documentação e obras culturais por ou para Parábola são cultura livre, sem exceções. Portanto, houve uma confusão, um consenso, não entendiam isso, e é bom explicar. As coisas que vêm do projeto não têm exceções, respeitando os princípios deles. Porém, o que faz dentro ou para Parábola, a gente apoia a cultura livre, mas sem exceção de variantes de direito de opinião. Temos assim esse regulamento. Três é Parábola e as outras distribuições. o objetivo de Parábola é apoiar o movimento sócio livre. Por isso, só precisa competir contra o sócio não livre. Os outros projetos de sócio livre são para ser cooperados, não para ser concorrentes. Por que o seguinte, Parábola se esforça para apoiar os outros projetos de sócio livre da melhor forma possível. qualquer informação a partir do nosso projeto está disponível para qualquer usuário que precisar dele. Isso inclui os pacotes repositórios. Aqui, o que significa que a gente não é inimigo do Trisky, porque eles gostam do estilo do Devian, o Dragora, que tem também seu estilo. Somos todos amigos, somos como irmãos, mesmo que a gente pense diferente do estilo de distribuir ou desenvolver no empacotamento e tudo mais. Mas, enquanto seja sempre sócio do Goi Livre, a gente sempre vai apoiar, não importa quem. Parábola e a sua comunidade. A comunidade do Parábola é democrática em sua essência, o que significa? A gente usa a democracia pelo consenso. Agora, vou explicar um pouquinho mais. e a docrática em sua forma, para que a comunidade deva ser incluída sempre que tenha uma necessidade de tomar uma decisão. Incentivamos a participação da comunidade no desenvolvimento do projeto. Bom, a gente usa o consenso, convidamos a comunidade, quando temos que decidir uma coisa, decidimos sempre com consenso. Não importa se você for da maioria ou da minoria, todo mundo tem o direito de opinar e ser ouvido. Então, coloca essa proposta, se tudo, e a gente vê o que é melhor, e vamos, entre todos, fazendo uma coisa que possa chegar a todos ser felizes. e a doocracia, eu vou explicar amanhã com detalhes, porque aqui não tenho muito tempo, mas a doocracia é uma forma de organização que a gente tem, que é horizontal, não é vertical. O que que significa? Que não tem hierarquias, chefões, ou essas coisas. Aqui, todos têm direitos, todos têm direito de opinar e colocar suas propostas, e são todos bem-vindos, são todos partes do Parábola. Bom, Parábola e Arch. Parábola irá produzir um sistema operacional que é uma versão livre do Arch, a distribuição New Linux e, possivelmente, outros sistemas baseados em Arch, como a gente falou no começo, mancharo e tudo mais. Vamos fornecer repositórios e mídia de instalações com nenhum software não livre. Todos os sistemas operacionais do Parábola serão compatíveis com sistemas baseados do Arch para poder ajudar a libertar-se as instalações que já estão funcionando nos computadores dos usuários. Vamos respeitar os padrões das filosofias dos sistemas que estão sendo baseados para reduzir o atrito do ponto de vista do desenvolvidor e o usuário. Bom, agora a gente vai para a seguinte parte que é os mascotes. Bom, aqui vamos contar um pouco o que ele fez, o Crescentum, que está agora na área de comunidade. Em maio de 2015, Quad e Crescentum criaram um mascote NU, que representa o sistema operacional NU. E ele tem sido usado para os nossos logotipos, ISOS, páginas WIC, papéis de parede, marcas de projetos, por exemplo, marcas do Parábola, no Cislinhos, Groob e etc. No entanto, eles tiveram uma ideia de criar um novo mascote, que poderia representar a nossa destra e ser um parceiro para o mascote NU. Como sempre o do Don Quixote de la Mancha e o Sancho Panza, faltava esse parceiro para o NU. O gato foi um animal escolhido, pois é o perfeito animal para representar a nossa distribuição. E por quê? Porque é um animal elegante, minimalista, leve e autolimpante. tem atualização constante, então a gente representou isso de autolimpante. Aí contém as mesmas características da distribuição. Aí achamos engraçado isso, e aí o seu nome foi colocado de bola, que é um nome engraçado também, porque vem da nossa língua portuguesa, e uma parte do nome do nosso projeto, Parábola. pegamos daí, o nome do próprio projeto. Também é uma das características deles principais de sono, quando eles estão dormindo e quando estão com frio, ficam em forma de uma bola. Então, a gente associou isso daí também. Além disso, bola contém parábolas, se vocês reparam nas listras, que significam cada usuário do mundo, é cada usuário essa parábola. De fato, o gato representa toda a comunidade parábola e o sistema do parábola que a gente produz. Bom, a ideia original foi inspirada através do fauno Nicolas Reynolds, que disse que um amigo dele criou um gato roxo com parábolas em seu corpo para o parábola, mas nunca foi usado. Então, em seguida, eu ofereci a ideia para ele e procurei esse tom continuar com o projeto. Agora, é uma realidade, já está no logotipo, está em todos os lados. Bom, agora vamos para a seguinte parte. Seria o Tolkien Parábola. Não disse aqui isso. Bom, Tolkien Parábola é um CD de instalação baseado no Tolkien Art. É uma versão modificada da isso do Parábola para incluir o suporte de fala e braille para os usuários cegos e deficientes visuais. Tolkien Parábola mantém todas as características da isso do Parábola, mas acrescenta os pacotes de voz e braille para tornar possível para os usuários cegos e deficientes visuais poderem instalar parábola por conta própria. Bom, aí temos um passaporte de suporte braille. Pode mostrar o seguinte? Não, não, aqui mostra aí. Suporte braille incluiu BRLTTY para aqueles que possuem seus próprios monitores em braille. O pacote está disponível neste instalador que foi compilado com o menor número possível de pacotes e se você desechar usar braille será necessário colocar no terminal o nome do programa BRLTTY no ponte de inicialização. Atenautivamente poderá iniciar o programa a partir do Shell após a inicialização do sistema. Agora vamos para o suporte de fala. A seguinte parte. Não é que é? Passo para a seguinte. Bom, o suporte de fala inclui o pacote SpeakUp, um suporte de fala na instalação que serve para, neste caso, no instalador que não tem gráfico. Como é o comando de texto se usa esse programa. Bom, o seguinte é parte aí. Ah, não tinha outra aí? Bom, vou falar aqui então. Mantendo o suporte de fala habilitado na instalação do Tolkien Parábola. De fato, você não precisa fazer nada extraordinário para manter o suporte de fala habilitado na instalação, pois deveria funcionar perfeitamente. Você bota o CD aí, ou a mídia, e já tem o suporte de fala. Inclusive, depois da instalação, já tem também o suporte. Bom, vou falar mais do Tolkien Parábola, um Tolkien, Lighting Tolkien, ou, como se diz, palestra relâmpago. Às seis da tarde, a gente vai mostrar como é no computador, para que vocês possam ver. Aqui não tem muito tempo, porque eu tenho explicado um monte de coisas que faltam ainda. Bom, vamos para a história. Aí está, não é? Bom, a história. Parábola foi originalmente feita pelos usuários do canal IRC do New Sense no dia 26 de outubro de 2009. muitos usuários de diferentes comunidades do ARCH, especialmente de língua castelhana, iniciaram o desenvolvimento e manutenção do sótogo e documentação do projeto. Muitos me perguntam, parábola, é da Espanha, é da América Latina, é do Brasil, é do Japão? Não, é do mundo, porque começou com todo mundo, não foi alguém especial, foi um bate-papo no New Sense e a ideia foi de um monte de pessoas, assim, da Rússia, da Alemanha, Estados Unidos, Argentina, Chile, Uruguai, Brasil. E aí a ideia foi começando entre todos, colocando um pouquinho de cada um e foi surgindo a distribuição. E, bom, e aí, com o tempo, chegamos no dia 20 de maio de 2011, a nossa distribuição foi aceitada como um projeto completamente livre pela Fundação de Software Livre, tornando-se parte da lista de distribuições da Fundação. No passado, Parábola tinha uma versão MIPS para fornecer suporte a computadores com processadores chineses Longson. porém, os desenvolvedores que trabalhavam nesta versão foram lentamente perdendo seu hardware por falhas, danificação, roubo, etc. Aí foi acabando aos poucos e isso cheirou à suspensão do desenvolvimento desta versão e a última versão foi feita em julho de 2014. Bom, nesse mesmo ano, dezembro de 2014, eu estive falando um pouco com o Fauno, que é um dos desenvolvedores aqui do Parábola, foi em um bar lá na Argentina, da ideia de adicionar, por que não adicionar a arquitetura ARM? Então, aí, ele me contou, sim, André, mas a gente vai ter que conseguir gente, pessoas interessadas para manter essa versão, você já não pode manter, você já está mantendo o TIN-S86, você quer manter isso, não pode, abraçar o mundo, não é? Então, aí foi começando o entusiasmo, o empolgamento do pessoal aí e aí, já em agosto de 2015, já tinha um monte de pessoas interessadas e começamos o planejamento para sincronizar e libertar pacotes do ART a ARM, assim como também importar todos os pacotes dos nossos repositórios livres, comunitários, como o PCR, que eu vou explicar mais para frente, da arquitetura x86. Bom, aí eu comecei com o primeiro kernel, que eu peguei do Linux Libre para a ARM V7, que foi no dia 20 de agosto, mas no progresso de desenvolvimento, cancelamos o projeto, porque foram encontrados blobs no interior do patch e do RCN, que é o patch RCN, é que o Kern Linux não tem um dos drives desses computadores como o BeagleBone ou as placas únicas, conhecidas aqui em português, então ele não é oficial, então a gente pegou o patch desse, eu começo, reparei que tinha problemas, blobs, se tinha tudo mais, aí eu falei com o Alexandre Oliva naquele tempo, que se era possível, como podia, fácil de blob, aí fui estudando um pouco mais e aí fui limpando essa parte e fiz com o Michel e conseguimos, depois de tanta discussão e aí ajuda do Alexandre Oliva, obrigado, Alexandre, e aí conseguimos fazer essa parte aí, que está aqui nesta parte aqui, aí após alguns dias de discussões sobre o assunto, reparamos que esses blobs não eram necessários, porque eu cancelei porque pensava que esse blob era um blob necessário para inicializar os aparelhos estes daqui, mas não era, não era necessário, então aí a gente fez o de blob com a base como faz o Alexandre Oliva com o Cano Linus, aí a gente fez com o patch RCN, que são dos drives específicos para esses aparelhos que estão no porta-sanduíche aí. e então depois de muitos dias de teste, porque a gente desconfia, e depois de muitos dias de teste verificando se ficou alguma coisa, se não ficou, aí o Kern demonstrava que funcionava bem, sem problemas e sem estabilidade, até o dia de hoje. Enquanto isso, parábola, através do COAD, começou com a ideia de colocar o GRUB e o EXT-Linus, não sei se vocês conhecem, que é um fork do CIS-Linus. Bom, isso é uma funcionalidade que tem incluída no boot, não é estável totalmente, mas tem para o ARM V7 para poder suportar dois ou mais kernens no mesmo sistema. Assim desse jeito, os nossos kernens foram renomeados para nomes personalizados, baseados da versão x86 do WASH, por exemplo, VM, Linux, Linux, Libre, XR, Sec. Atualmente, o pacote GRUB foi desenvolvido para essa arquitetura e está disponível nos nossos repositórios, porém, ainda está em fase de desenvolvimento e testes. Por outro lado, o EXT-Linus foi testado no Bigobon aqui, nesse daí, e funciona perfeitamente, porém, esta funcionalidade incluída no boot ainda está em fase de desenvolvimento. A gente pensa que já para o ano próximo vai estar estável. Então, por enquanto, parábola New Linux livre na versão ARM V7 está suportando apenas o boot do mesmo jeito que faz o Ash ARM. E, por enquanto, a gente pode garantir que o EXT-Linus funciona no Bigobon. Tomara que a gente possa ter mais modelos para testar. Então, vamos seguir agora para a diferença do parábola com o Ash e o Ash ARM. O projeto usa sorgo 100% livre dos repositórios oficiais do Ash para as arquiteturas que a gente já conhece, I-686 e X-86-64, dos repositórios oficiais do Ash e ARM, com a exceção do repositório ALAM e a ORPRA ARM V7. Parábola usa substituições livres quando for possível, como o Kern-Linus livre ao invés do Kern-Genérico Linus. O processo de filtragem remove ao redor de 700 pacotes de sótugas a partir dos repositórios que não seguem as diretrizes de definição de sótugas livres em cada arquitetura. Libertar DistroArte e Arte ARM. Seguindo o espírito do arte, que é minimalista e quis, conseguimos alcançar sua liberdade de uma forma simples. Para libertar a sua instalação arte e arte ARM, é somente instalar nossa lista de repositórios livres e atualizar o seu sistema e, portanto, não é necessária a reinstalação. Temos artigos de migração de distribuições arte e arte ARM para maiores instruções do assunto. Bom, vamos ir um pouquinho rápido, acho que fica uns 15 minutos, não é? Cinco minutos? Então, não vai dar para mostrar o Pacman. Podemos mostrar aí, Márcia. que está lá embaixo. Bom, temos assim, para instalar pacotes específicos, você usa o Pacman traço S, aí você bota o nome de algum programa para eles verem. Apareceu aí? Apareceu aí? mostra aí como instalar um pacote. Depois, se você quer instalar um grupo de pacotes, por exemplo, o chinome, aí você coloca traço S, chinome. Mostra aí. Aí você tem um monte de opções, não é necessário instalar todos eles, para seguir o modo minimalista. aí você pode escolher, vamos supor, do 1 ao 10, você coloca 1 traço 10 espaço 15. Aí instala só os pacotes que estão no grupo do 1 ao 10 e o 15. Depois, se você quiser, você pode fazer o contrário. Quando você vê todas as opções, aí você coloca o acento sincunflexo, aí você pode botar o score de todos, bota acento sincunflexo, 5, traço, 8, espaço, acento sincunflexo, 2. Então, instala tudo, aí você bota assim, instala tudo, mas não instala o grupo 5 ao 8 e o 2. Nós vamos mostrar como remover pacotes. Para remover pacotes, é só pac-mão traço R. Depois, isso só remove o pacote, mas sem as dependências. E depois, a gente pode mostrar, se você quer remover as dependências deles, mas que não sejam insistidas com qualquer outro pacote, você coloca o AS do lado da R. E, se você quer fazer um risco pior, aí você coloca R, S, C. Não é recomendável fazer isso, porque destrói tudo, elimina até as dependências importantes. Não é melhor usar assim. Para atualizar, se usa com pag-man traço S, o Y, o Y é para atualizar o banco de dados, os repositórios, e o U, que seria em geral, a atualização geral de todo o sistema. Ok. Bom, depois, para consultar o banco de dados, você coloca pac-man espaço S e S. E depois, se você quer dar base de dados do seu computador, você coloca o Q traço Q Q Q E S não Q S Aí procura E depois, se você quer ter uma informação, por exemplo, pac-man traço S e espaço línios livre, você tem a informação D E com Q em vez do S você tem informação dentro da base de dados. depois, outros que são importantes são o QL que mostra uma lista de pacotes, você pode colocar o LES do lado para mexer. Coloca L QE aí você mexe e vê todos os programas binários que contém dentro do pacote e depois você tem quer saber de algum binário que está instalado você coloca pac-man Q O A O você bota O e você sai o origem depois sempre o baixo Bom, já está esgotado o tempo? Ah, é uma pena. E eu explicado os repositórios não dá, né? Não? Bom, então a gente deixa para na palestra que eu vou fazer aí de 20 minutos vou explicar os repositórios que não deu tempo aqui que eu explico como era a organização da distribuição os repositórios livres e os repositórios que a gente usa do AXS Bom, então a gente deixa para uma próxima. Bom, tchau aí. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.